Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Eliana Medeiros, estou mostrando para vocês aqui o cavalinho que nasceu, vou mostrar para vocês as flores depois daquela tempestade que deu de granizo, aqui não teve o granizo, teve aqui perto né, então assim para você que acompanha o canal vou mostrar para vocês gente, que hoje eu fiz frango com quiabo, gente também eu fiz, filmei aqui as folhagens depois daquela chuva, ficou tão bonito as folhagens, filmei aqui, estou mandando para vocês, passando para vocês para você que chegou agora no canal, muito obrigado pela sua visita e já vou pedindo para você, está vendo aí embaixo ativa esse sininho, tá bem, passeio no canal, se inscreve, fica comigo e já agradeço a cada um de vocês deixa um comentário que eu vou até o seu vídeo, deixa o seu joinha, o seu like, tá bem, muito obrigado mesmo a cada um de vocês, espero que vocês gostem do vídeo, olha que coisa linda que estão as flores, o jardim está lindo a bananeira não murchou, graças a Deus, plantei mais frutífera, plantei a cerola, coloquei até a foto delas aí e vou colocar um pé de mamão e um pé de abacate, tá bem, e nos próximos vídeos eu vou passando para vocês aí já agradeço aí, cada um de vocês tem chegado no canal, o crescimento do canal gente, o canal está aqui por causa de você, por causa de vocês, tá bom, muito obrigado mesmo fica com Deus e vamos de vídeo 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 e vamos de vídeo